Ó, ó, ó É o DJ Gá na produção, que me ensina a me fala E aí, GNDB, tu tá igual chuva pra um parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo, hein Minha mãe falou, toma juízo Eu falo, mas eu só tomo o dia que dança Me respeita, menino, foi brincadeira Pra te ver, eu vou me embriagar É caminho da noite, é caminho dos pés É caminho de tudo lá dentro Camarote fechado, apenas aberto pra quem? É de fechar, quando a música tocar No automático os M's começam Os M's começam Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente gostar Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente tocar Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música Que a mulher encosta pra gente tocar E aí, que esse pé? Tu tá igual chuva, meu parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo, hein? Minha mãe fala, toma juízo Eu falo, mas eu só tô no dia que danço Me respeita, menino, foi brincadeira Partiu o peso, vou me embriagar É caminho da noite, é caminho dos passos É caminho de tudo adentro Amaral de fichado, apenas aberto Pra quem é de fichar, ou na música tocar No automático os M's começam Os M's começam Os M's Engosta a gente que queima um M Engosta a gente pro money gastar Engosta a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente gostar Engosta a gente que queima um M Engosta a gente pro money gastar Engosta a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente tocar Engosta a gente que queima um M Engosta a gente pro money gastar Engosta a gente na vibe da música Que a mulher encosta pra gente tocar E aí, que é esse pé? Tu tá igual o Chuva, meu parceiro? Tá pingando em todas as quebradas mesmo, hein?